A próxima, próximos a vocês e ao mesmo tempo aqui no espaço de luz, onde é possível realizar a filmagem. Bom, nós queremos começar agradecendo a acolhida da Universidade Paulista, que assumiu, então, esse desafio de estar acolhendo o primeiro seminário internacional, educação medicalizada, dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e outros supostos transtornos. E, neste dia, o Elvio Moisés e eu vamos estar aqui com a tarefa de estarmos, de alguma forma, organizando esse espaço, que nós denominamos de espaço de um fórum de debates, que nós pretendemos, então, estar instituindo a partir deste evento. E o objetivo, nesta manhã, é de nós podermos apresentar um pouco a história desse fórum, muito brevemente, e o que a gente conseguiu, até o momento, organizar em termos dessa articulação, que nós estamos procurando constituir com pessoas interessadas no tema e entidades. Você quer falar alguma coisinha? Quer dar bom dia? Bom dia. Minha tarefa é mais técnica, de apontar, e mais chata, quem sabe, também. Tudo que for problema, é a ideia que eu trate. A ideia é que a gente fique aqui até por uma hora. Então, são 11h30, o teto nosso é 12h30, portanto, é um tempo relativamente curto. E a Marilene, a ideia é que, para que todo mundo, a gente comece no mesmo ponto, ela faz um histórico de como é que a gente chegou até aqui. Há várias organizações, são três páginas, a primeira página está lá em cima, que, de alguma maneira, participaram das reuniões preparatórias deste momento, que eu acho que é o que a Marilene vai colocar. E, depois, há um texto de um manifesto que foi produto dessas reuniões. E a dinâmica que nós vamos fazer é de tomar contato com esse manifesto e discuti-lo. Ok? Bom, então, o meu nome é Marilene Proença, eu acabei não me apresentando ainda para vocês. e, nesta manhã, então, o que nós pretendemos com esse fórum, o que nós... Por que esse fórum passou a ser parte do primeiro seminário internacional? Quando nós começamos, no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a discutir essa temática da medicalização, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na direção da discussão de projetos de lei que estavam tramitando na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, e que propunham a criação de centros de tratamento e de diagnóstico de vários supostos transtornos de aprendizagem. Então, nesse processo de discussão, nós entramos em contato com a Câmara Municipal, mais especificamente com o gabinete de um dos vereadores da Câmara, Eliseu Gabriel, que estará conosco hoje à tarde, e com o Elvio Moisés, que assessora esse gabinete, e pudemos, então, iniciar uma discussão no interior da Câmara Municipal em relação a esses projetos de lei, e propusemos um debate que se chamou Primeiro Seminário Dislexia e Políticas Públicas, em que nós iniciamos a discussão desse processo de medicalização que vem acontecendo no interior da educação. Esse seminário teve uma grande adesão, nós tínhamos mais de 700 inscritos, em torno de 500 pessoas que se fizeram presentes na Câmara Municipal, no dia 21 de setembro de 2009, e com essa discussão, então, que se desencadeia nesse seminário, nós achamos muito importante ampliar essa discussão, para além daquilo que especificamente nós estamos fazendo em relação aos projetos de lei, mas que nós pudéssemos ampliar o nosso conhecimento sobre essa questão da medicalização e que nós pudéssemos também pensar politicamente como intervir nessa onda medicalizante que vem acontecendo, não só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas no país como um todo. E, a partir, então, dessa discussão, nós nos propusemos a organizar esse primeiro seminário internacional sobre a educação medicalizada. E por que internacional? Porque nós achamos muito importante, não só o debate que já vem acontecendo no Brasil e que a gente tem tentado estimular, de alguma forma, nas várias áreas de conhecimento, mas que a gente também pudesse ampliar o diálogo com outros pesquisadores, pessoas que, de alguma forma, em outros países, também estão na mesma luta, na mesma mobilização que nós nos encontramos aqui no Brasil. Portanto, nós achamos que esse primeiro seminário devia ter duas grandes frentes. Uma frente acadêmica, que seria uma frente de esclarecimento, de discussão do tema, de pensar como é que nós vamos enfrentar isso no plano das políticas públicas, como é que nós vamos entender esse processo de medicalização, o que nós podemos fazer sobre isso, quer dizer, de nós nos apropriarmos do conhecimento que vem sendo produzido a respeito da questão da medicalização, e, ao mesmo tempo, um braço político, uma frente política desse seminário que desse continuidade, de alguma forma, a lutas e a ações na direção do enfrentamento dessa onda medicalizante que vem acontecendo em várias dimensões da sociedade e, principalmente, na área da educação. Então, foi com essa intenção que nós, ao organizarmos este fórum, primeiro este seminário, que daí participam várias entidades que estão, inclusive, na programação do evento e que ampliaram o grupo de entidades que constituíram a comissão organizadora deste evento, a quem nós já agradecemos publicamente, que foi um trabalho coletivo intenso e bastante importante que foi feito. E nós pudemos, nesta comissão, então, discutir como seria a constituição deste fórum. E, a partir dessa discussão, nós achamos que seria importante iniciarmos este fórum chamando entidades das várias áreas, sindicais, acadêmicas, ONGs, enfim, entidades que se propusessem, de alguma forma, a estar pensando essa questão da medicalização, e realizamos uma primeira rodada, vamos chamar assim, de discussão do que seria possível, de que princípios ou que desafios nós poderíamos ter ou teríamos que construir ou constituir para que este fórum pudesse realmente se efetivar nesse seminário. Então, nesse processo de tentar constituir esse fórum, nós realizamos duas reuniões preparatórias que antecederam esse momento de hoje, dessa manhã, e essas duas reuniões preparatórias, elas foram na direção de nós esquentarmos os nossos tambores, de nós podermos iniciar um pouco essa discussão, e de trazer hoje um pouco de uma proposta do que nós conseguimos, até o momento, construir nesses dois espaços coletivos, e, ao mesmo tempo, essa proposta ser um indicativo para que hoje nós tivéssemos em mãos essa proposta e pudéssemos dar sugestões, ampliá-la, enfim, caminhar na direção de constituir um documento que seria o manifesto de lançamento desse fórum que nós estamos, então, prevendo para que aconteça no dia 13, agora de novembro, no encerramento desse evento. Então, como eu tinha dito no início, como o evento tem esses dois grandes objetivos, de ser um espaço acadêmico de discussão e, ao mesmo tempo, um espaço de organização política em relação ao tema, nós pretendemos que a gente consiga sair desse primeiro seminário com esses dois objetivos contemplados. Então, de nós conseguirmos ampliar esse debate, por isso nós criamos uma forma de funcionamento, onde nós não temos atividades concomitantes, vocês observaram isso, nós não temos, as pessoas não vão escolher o que ver, nós fizemos uma programação para que todos possam se apropriar das discussões que nós, de alguma forma, encaminhamos como importantes nesse momento para entender essa questão da medicalização e, ao mesmo tempo, que a gente pudesse, nesse primeiro seminário, constituir, de fato, este fórum no dia 13 de novembro. Então, nós temos uma tarefa, que é uma tarefa de construir o máximo que nós conseguirmos desta minuta, evidentemente que há tantas mãos e, num tempo tão curto, nós sabemos que muitas outras coisas, com certeza, serão acrescidas, num outro momento, mas a nossa ideia é que a gente, ao fazer o lançamento desse fórum, a gente possa ter em mãos a minuta possível que nós pudermos construir, porque ela vai, de alguma forma, dar a possibilidade desse fórum realmente se constituir e de nós ampliarmos essas ações nesse campo que a gente está chamando de político, ou de técnico-político, ou de político-técnico, na direção da discussão da medicalização. Então, um pouco, esse foi o trajeto que nós fizemos e as entidades que participaram dessas duas reuniões conosco, elas estão aqui, então, foram, e cada uma mandou ser um representante, ou uma pessoa, ou duas pessoas, então, o Grupo Interinstitucional Queixo Escolar, a Faculdade de Saúde Pública, da USP, eu vou falando, acho que o nome das pessoas, Alexandra Marito, que representou o Grupo Interinstitucional Queixo Escolar, o Alberto Advincula Reis, que representou a Faculdade de Saúde Pública da USP, a Alice Turqueto Soares, também o Grupo Interinstitucional Queixo Escolar, a Andréia Pedrosa Jurdi, que representou a Rede Social Butantã, a Ariadne Benetton de Campos, que representou o Fórum de Saúde Mental do Butantã, a Áurea Maria Zola Eriane, que representou a Faculdade de Saúde Pública da USP, a Brisa Bejarano Campos, psicóloga, a Carla Bianca Angelucci, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a Cecília Azevedo Lima Colares, professora aposentada da Faculdade de Educação da Unicamp, a Cláudia Perrota e a Lúcia Mazini, pela Associação Palavra Criativa, a Danay Trevisan, pelo Serviço de Atenção às Dificuldades de Aprendizagem, da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e do CRP de Campinas, a Eliette de Fátima Ribeiro Ramos dos Santos, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP, a Fátima Riane Costa, do Sindicato de Psicólogos de São Paulo, do Estado de São Paulo, o Fernando Henrique Araújo, do Ministério Público, o Floreal Marim Botígias Júnior, do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal de São Paulo, o CINPEEM, Elvio Moisés, da Câmara Municipal, gabinete do vereador Eliseu Gabriel, João Eduardo Coim de Carvalho, da Universidade Paulista Unip, Alígia de Souza Viegas, da Faculdade São Bento da Bahia, Maria Aparecida Afonso Moisés, do Departamento de Pediatria, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Maria Cristina Maciel, do Serviço Social da Indústria do SESI, Maria Elisa dos Santos Braga, do Conselho Federal de Serviço Social, do Cefes, a Maria Lúcia Boarini, professora da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, Maria Raimunda Lima, do Instituto Casa da Criança, de M de Vento, que eu não sei o que é, Mariana Arantes Nasser, do Centro de Saúde Escola Butantan, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, Marie-Claire Sequel, do GT de Psicologia da Educação da Amped, da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, a DUSP, Marilda Nogueira Costa de Almeida, do Instituto Sete Sapiente, Marilene Proença, pela Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a Abrapeé, a Mônica Sintrão França Ribeiro, pela Universidade Paulista Unip, Mônica Petit Madri, pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da Segunda Região de São Paulo, a Renata de Luca, pela Sociedade de Pediatria de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ricardo César Carafa, pelo Departamento de Pediatria, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Rosângela Gavioli Prieto, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Roseli Lins Caldas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Silvia Gasparia Colello, pela Faculdade de Educação, também da FEUSP, professora, Sônia Maria Palma, da Secretaria Municipal de Saúde, e Suzete Borelli, do Sindicato dos Médicos de São Paulo, CIMESP. Então, todas essas pessoas, algumas, uma apenas pessoa física, todas elas representando essas entidades, participaram de duas reuniões, uma feita no dia 1º de outubro e a outra no dia 5º de novembro. E aí, a partir, então, dessas duas reuniões, nós construímos uma minuta de manifesto que vai estar aqui projetada para vocês, e é sobre essa minuta de manifesto que nós vamos estar também nos debruçando, hoje e amanhã, para que a gente possa ter, como eu falei, o texto possível para nós lançarmos o fórum no dia 13 de novembro. Vocês vão receber essa minuta em papel, ela deve estar chegando, houve um atraso por conta da pessoa que veio trazer, nós não sabemos ainda o que aconteceu com ela, mas, de qualquer forma, vocês vão receber em papel esse texto, porque ajuda também a seguir a leitura, ou, enfim, vocês tomarem contato, aqueles que não conhecem, que são muitos, o texto, o teor dessa minuta. E, já de antemão, acho que agradecer a presença de todos, o empenho, o interesse, e estar aqui participando dessa discussão do fórum. Nós não vamos ter condições de estar apresentando cada uma das pessoas, embora a gente gostasse de fazer isso. Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou passar agora a palavra ao Elvio, que vai dar uma continuidade de como nós vamos trabalhar, como nós vamos conduzir um pouco a nossa tarefa. Bom, então vamos lá. Bom, está todo mundo mais ou menos entendendo no que está entrando agora, em que pé que a gente está. Mas a gente queria agradecer muito ao NIP e os seus representantes aqui por a gente estar utilizando esse espaço. A maneira que nós fizemos para chegar nessa minuta, eram 33 pessoas na primeira reunião, e a gente levantou as seguintes questões. Depois que nos apresentamos, e cada qual disse o que tinha a ver a sua instituição com a temática da medicalização, a gente tentou definir quais seriam os princípios que a gente compartilha, quais seriam os objetivos e quais seriam os desafios que a gente se colocava. E, de uma reunião de três horas, nós tivemos um conjunto de proposições muito interessantes. Na segunda reunião, a gente procurou o que nós faríamos com esse material e começamos a compor um texto, que depois foi terminado e, por internet, a gente foi trocando informações e chegou num esboço, numa primeira minuta. Então, o estágio em que nós estamos é esse de uma produção coletiva que foi sendo costurada no processo em apenas duas reuniões e mais três dias, quatro dias de discussão por comunicação não presencial. Então, agora estamos num grupo muito maior e também temos uma questão. Como é que a gente vai fazer para todo mundo participar do processo de elaboração? A ideia seria que a gente primeiro tomasse contato, vocês têm material para anotação, anotassem pontos que merecem destaque, que merecem alguma consideração, que vocês discordam de alguma maneira, enfim, a gente primeiro vai tomar contato com todo o texto e vocês poderiam, eventualmente, dizer destaque, caso alguma coisa seja muito grave, vocês percebem, não, espera um pouquinho, assim também não. E pede palavra, de certa maneira, para, num momento seguinte, fazer uma manifestação. Vai dar tempo hoje para a gente tomar contato com o texto e, quem sabe, ouvir algumas manifestações de algumas pessoas que, então, a gente depois abre a palavra. Tem uma pessoa aqui, o Valtair, o Valtair, que está aqui na frente, Valtair, esse moço bonito que acaba de fazer oi. Essa pessoa quer ver você. Esse é o Valtair. O Valtair poderia receber considerações por escrito que também poderão ser entregues no guichê 10 durante todo o dia. Então, no guichê 10 de entrada ou o Valtair agora pode receber observações que vocês possam fazer de melhoria do texto ou questionamentos. Ao final do dia, haverá um grupo de pessoas que vai pegar esse material e vai debruçar-se durante a madrugada, não é? Da meia-noite às seis e vai ver o que dá para fazer com esse material e vai amanhã trazer as suas considerações a respeito das contribuições que houver. Ok? Então, essa é a dinâmica que a gente pretende tocar. Nada é perfeito, não vai ser possível fazer mais do que isso que a gente está fazendo com o tempo que nós temos. É um jeito que a gente achou que resolve. Se alguém tiver uma solução muito melhor, a gente também agradece. Então, essa é a minuta que começa com a seguinte frase. A sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização de todas as esferas da vida, em todas as idades, em todos os estratos sociais e regiões geográficas. Reproduzem-se aqui fenômenos que acontecem em praticamente todos os países. problemas sociais e políticos que afligem a vida das pessoas são artificialmente transformados em meras questões individuais descontextualizadas das condições em que tais dificuldades são produzidas. Então, na verdade, nessa introdução, a minuta, a gente está contextualizando o porquê da existência deste fórum. Então, a segunda parte é constroem-se doenças, transtornos, distúrbios que escamoteiam as grandes questões políticas e culpabilizam as pessoas que sofrem as consequências das políticas públicas. Destaque na primeira. Ok. Quem falou? Lá em cima, o Florian. Ok. Como é que a gente faz? A gente pudesse ler tudo. É, ler tudo e depois... Isso, então a gente podia fazer o seguinte, pedir para... Chegaram as minutas. Então, nós vamos fazer assim, a gente vai distribuir o mais rapidamente que a gente conseguir para cada um de vocês uma minuta, não é? Então, vocês também vão poder acompanhando com o texto na mão, não é? E aí eu vou pedir... Eu pediria o seguinte, você fica como sendo o número um, ele fica como o número dois. Ok? E depois a gente... Na segunda. Na primeira. Então, posso fazer por uma questão de ordem? Número um, número dois, número três? Ok? E depois a gente, então, chama nessa ordem, divide o tempo que nós tivermos pelo número de pessoas e dá 20 segundos para cada um falar, 10 segundos, alguma coisa assim. Se a gente pudesse fazer com cada frase, a gente pergunta se alguém tem destaque, aí anota os destaques daquela frase. Aí vai para a frase, para a frase não. Anota os destaques, não dá, anota a pessoa só. Desculpa. Na primeira, quem são os destaques? Tem dois destaques. Na segunda, também, se mais alguém tiver. Vai ter bloco. Terceira. Isentam-se de responsabilidades a família, profissionais, autoridades, governantes e os formuladores dessas políticas, como se a sociedade fosse um todo homogêneo e perfeito com as engrenagens de um relógio. As crianças, adolescentes, adultos e idosos é que têm problemas, são disfuncionais, não se adaptam, são doentes, enfim. Os campos da aprendizagem e dos modos de ser e agir, exatamente os que apresentam maior complexidade e diversidade, têm sido alvos preferenciais da medicalização. Isto não acontece por acaso, pois é a partir das insatisfações e questionamentos nesses campos que se constituem as possibilidades de mudança da ordem social vigente. Destaque? Então, ela fica quatro agora, mas então ela faz as duas colocações, se for o caso. Você faz a segunda, as duas colocações no mesmo momento. Vamos ver quanto tempo. Maria Lúcia, que chama? Maria Lúcia Floreal, você é? Mariana. Mariana, ok. Você quer ler o próximo? Lê. O estigma da doença faz uma segunda exclusão dos já excluídos, social, afetiva, educacionalmente, protegida pelo falso discurso da inclusão. A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter e submeter pessoas, abafando questionamentos e desconfortos e cumpre, inclusive, o papel ainda mais perverso de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando as vítimas em portadoras de distúrbios de comportamento. No Brasil, a crítica e o enfrentamento dos processos de medicalização ainda são muito incipientes, especialmente se comparados com outros países. Algum destaque? Ninguém? Maria Lúcia? Ok. É nesse contexto que se constitui o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que tem como objetivos articular entidades, grupos e pessoas para o enfrentamento e superação do fenômeno da medicalização, bem como mobilizar a sociedade para a crítica ao avanço da medicalização, da aprendizagem e do comportamento. Algum destaque? Seu caráter é político? Ah, então, agora, essa última frase vai falar um pouco sobre o caráter do Fórum. Então, seu caráter do Fórum é político e de atuação permanente, constituindo-se a partir da qualidade da articulação de seus participantes e suas decisões serão tomadas preferencialmente por consenso. Será composto por entidades da educação, da saúde, da assistência social e da sociedade civil, além de pessoas que tenham interesse no tema e afinidade com os objetivos do Fórum. Destaque, como é que você chama? Lígia. A Lígia. Você está no... Lígia. Lígia. Tem mais alguém que levantou atrás? É a mesma. É a mesma. Você... Mais algum destaque? Vamos lá. O Fórum... Mais um destaque. Ariadne. Ariadne. O Fórum defende os seguintes princípios de atuação. contra a medicalização. Defesa dos direitos humanos e do estatuto da criança e adolescente. Direito à educação pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada para todas e todos. Destaque no item 3. Destaque na... Florian. No princípio número 3. Direito à saúde e respeito aos princípios do SUS. Integralidade, equidade e universalidade. Respeito à diversidade e à singularidade, em especial nos processos de aprendizagem. Valorização da compreensão do fenômeno. Tem só alguém que fez um destaque lá atrás? Não? Ok. Como é que você chama? Você fez um tchau ou fez um destaque? É um tchau? Desculpa, era um tchau. Eu achei que era um destaque. Respeito à diversidade e à singularidade, em especial nos processos de aprendizagem. Destaque. Floreal. Aqui. Um, dois, três, quatro, no quinto. valorização da compreensão do fenômeno em uma abordagem interdisciplinar e da atuação multidisciplinar. Ah, então, no... No sexto. Sexto. Valorização da participação popular. Destaque. Ana, no sétimo. Bom, então, esses foram os princípios de atuação. Ok? Agora, o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade se propõe aos seguintes desafios. Oi? Oi? Acrescentar princípio. Ok. E você é? Vânia. Também um acréscimo. Ok. Está bom? Quer que eu vá lendo? Então, você vai anotando. Está bom. O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade se propõe os seguintes desafios. Ampliar a democratização do debate como sub-item. Estabelecer mecanismos de interlocução com a sociedade civil. popularizar o debate sem perder o rigor científico. Pluralizar os meios de divulgação incluindo cordéis, sites, artes em geral. Estabelecer mecanismos de interlocução com a academia. Ampliar a discussão entre profissionais das diferentes áreas. Construir estratégias para ocupar espaços nos cursos de formação inicial e de educação continuada na mídia e na formulação de políticas públicas. Destaque de quem? Floreal e Mariana e Eunice. Socializar o significado da medicalização e suas consequências. Esclarecer os riscos da drogadição como consequência da medicalização. Estabelecer modos de acolher as famílias e desmistificar os pretensos benefícios da medicalização e dos medicamentos. Ampliar a compreensão sobre a diversidade e historicidade dos processos de aprendizagem. 2. Construir estratégias que subvertam a lógica medicalizante. Ampliar a produção teórica no campo da crítica à medicalização. Intervir na formulação de políticas públicas subsidiando o embasamento em novas concepções de ser humano e de sociedade. Apoiar propostas curriculares de humanização das práticas da saúde. de saúde. Construir-se como espaço legitimado nos campos da ciência, da tecnologia e das políticas públicas. Ok? Não sei se há outros desafios. Maria? Comentário ao final. na última. No item 3. Bom, nós temos meia hora. Quantas pessoas? Oi? Pois não? as pessoas que se propuseram a destaque que poderiam já vir aqui à frente e já estarem disponíveis para as colocações. A primeira pessoa quem era? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Mariana. Floreal. Os três primeiros. Você pode fornecer, por favor, o microfone. Eu acho que é só importante a gente lembrar mais uma vez que mesmo as pessoas fazendo destaque verbalmente, nós vamos precisar disso por escrito. está certo? Não esquecer de deixar para a gente por escrito porque nós vamos ter que fazer esse trabalho posteriormente. A gente gostaria que a pessoa se apresentasse e dissesse a entidade que representa. Ou se é pessoa, pessoal, sem problema. eu sou Maria Lúcia Boarini, represento a Universidade Estadual de Maringá. Está desligado? Vem embaixo. Pronto? Vê se fala. Falou. Deu? Bem, eu sou Lúcia, sou conhecida como Lúcia, Maria Lúcia Boarini, represento a Universidade Estadual de Maringá e vou iniciar com uma reivindicação que 20 segundos vai ser impossível. Não, 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 não. Eu perguntei quantas pessoas aqui inscritas, você sabe quantas são? 15, nós temos meia hora, dá até dois minutos, mas a gente poderia reservar um tempinho lá no fim. A gente tem amanhã ainda, não tem? A gente pode falar em um minuto com 30 segundos de prorrogação, que a gente aceita avançar. Eu acho que eu tenho vários destaques. Bom, então é o seguinte, inicialmente eu queria cumprimentar a comissão organizadora, eu acho que é um evento muito importante e um cumprimento especial para o Conselho Regional de Psicologia, que como tradicionalmente vem acontecendo, a psicologia vem puxando lutas muito importantes. Veja a reforma psiquiátrica, o quanto que o nosso conselho, o Conselho Federal, vem batalhando há décadas. Com relação ao manifesto, a minha primeira questão é que ali no primeiro parágrafo a gente comete uma generalização e toda generalização nos remete a erro. A gente dizer que a sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização, eu tomaria mais cuidado. A gente não sabe, o Brasil é um continente, eu não sei o que está acontecendo no Acre. Então, essa é uma questão. Eu até mandei já por escrito uma sugestão de redação. Então, eu tomaria cuidado com a generalização. A outra questão é com relação aqui, olha, as pessoas que sofrem as consequências das políticas públicas. Ora, gente, não é a política pública que nos comete tanto mal. Pelo contrário, tem políticas públicas, tem partes deveras interessantes. Então, dizer assim, que a gente sofre as consequências das políticas públicas, que eu também reveria, eu acho que merece uma revisão. Um outro, eu estou falando bem rápido, porque senão eu levo bronca. Ou eu paro aqui. Acho que seria melhor a gente focar cada um deles. Você disse que você tem uma sugestão. Você poderia dizer qual é a sugestão? Não, eu mandei por escrito a redação. Você não tem com você aqui agora? Aqui, mas eu tenho que imprimir. Não, não tem aqui. Não tem com você agora. Tudo bem. Mas eu mandei para o CRP e eu tenho outras coisas para falar. Para amanhã a gente pega isso. Ok. Você vai entrar em um outro momento, é isso? Para falar também. Está bom. É que teria que localizar, então, de onde ela está falando, só por uma questão de facilitar que a gente anote. Eu pediria que alguém nos emprestasse um desses papéis que vocês receberam, porque nós ficamos sem. Obrigado. Aí você anota. tem um começo no final também, então não fala. Posso falar? Bom, posso? Ok. Bom, então, primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Mariana, eu sou do Centro de Saúde de Escola do Butantan, que é ligado ao Departamento de Medicina Preventiva e à Faculdade de Medicina da USP. Então, eu fiz dois pontos de destaque, um no começo e um no final. É só o do começo que vocês querem? Então, é isso? Melhor, não é? Para a gente focar cada parte. No primeiro parágrafo, eu acho que está muito interessante, que está bem abrangente o que vocês estão falando, mas seria interessante a gente também lembrar que alguns casos de medicalização podem depender daí também de preconceitos que a gente vai ter e que dependem muitas vezes das relações de gênero, da diversidade racial, da orientação sexual, porque às vezes eu considero, inclusive na prática, que são alguns casos que também acabam recaindo em estratégias de medicalização. Então, acho que seria importante e aí eu também posso encaminhar por escrito uma recomendação. No primeiro parágrafo. Eu pensei assim que depois que fala dos estratos sociais e tudo mais, das diferentes regiões geográficas, a gente também deveria pôr essas três coisas que eu estou lembrando e talvez tenham outras. Acho que está, mas eu tenho visto que seria importante a gente mencionar a questão de gênero, diversidade sexual, racial, porque muitas vezes acaba ficando negligenciada e a gente inclusive tem uma história longa no Brasil de segregação das pessoas com base nesses aspectos. Será que eu não posso falar da última só para garantir? Ou falo depois? Tá, tudo bem. Obrigado. Primeiro, desejar bom dia a todos os participantes desse simpósio, desejar que esse simpósio seja de excelente qualidade para que nós possamos aproveitá-lo e inclusive a temática desse fórum para que a gente possa ter um fórum bastante combativo e de luta. No segundo parágrafo, que tem a ver com inclusive uma das falas anteriores aqui em relação, lá no final, constroem-se doenças, transtornos e distúrbios que escamoteiam as grandes questões políticas e culpabilizam as pessoas que sofrem as consequências. E aí incluiria da ausência e ou precariedade das políticas públicas. Tá ok. Que aí responde um pouco ao que estava sendo colocado por ela. A questão que a colega tinha. Como já é no parágrafo seguinte, já digo no terceiro parágrafo, não? Pode falar. Pode falar. Onde está isentam. Então, só acrescentar no início muitas vezes, porque como ficou generalizado, então, dá uma desfocada nesse sentido. Então, muitas vezes isentam-se de responsabilidade. Muitas vezes isentam-se de responsabilidade. Por aí vai. Alguém se manifesta contrariamente? A gente pode avançar. Eu sou professora da Ságio Juntos e sou professora da APAC. E tenho participado de várias discussões em São José do Rio na semana de pediatria para levantar assim, de onde vocês falaram, aí não é uma observação que eu fiz. Espera um pouquinho só. Você está fazendo uma colocação? Eu tenho a questão do microfone. Você é um destaque? É uma... É uma observação que eu vi que não foi colocada aqui. Nesse momento do texto. É isso? Ok. A gente vai abrir palavra para ela, embora não tivesse sido inscrita anteriormente, porque não há formalismo. porque eu só queria terminar de observar para ver se realmente não havia. Que lá na semana de pediatria foi levantar isso daqui, que às vezes se dá essa importância em sanar os efeitos de tudo que acontece, sem antes se preocupar em realmente transformar as situações e sanar as causas. Eu acho que não foi colocado aqui. Eu acho que realmente hoje em dia a gente preocupa em medicalizar, criar medicações, criar doenças, para realmente falar dos efeitos de algumas causas que a gente não trabalhou. Na educação, na saúde, na psicologia, nas diversas áreas. Eu acho que realmente a gente tem que se preocupar antes de medicalizar, realmente sanar as causas. Como é que você chama? Tatiana. Tatiana. Ok. Aí é uma questão. Está contemplado no texto. Ok. Aí se entra ou não é uma questão até no momento de fazer a proposição final do texto. Mas a ideia é que houvesse uma explicação ou se o texto está contemplando, então a gente verifica. Ok? Quem era a outra pessoa? No terceiro, nesse isentam-se, o Floreal também teria uma já suficiente. Ok. Então agora a gente vai para o quatro que a Maria Lúcia havia se inscrito. É no três, Cida? Não, é a respeito do que o Floreal falou e do que ela falou. É a respeito dessa questão que o Floreal falou de colocar muitas vezes e do que ela colocou. Talvez se a gente colocasse uma proposta no início do parágrafo que invertem-se relações, muitas vezes invertem-se em relações de causa e efeito. Não, no seguinte, esse aí, não isentam-se de responsabilidades. Na inversão de relação de causa e efeito, porque, na verdade, não é que muitas vezes se isenta, sempre se isenta. Não se isenta todo mundo sempre, mas sempre está isentando alguém e alguma instituição. Acho que isso a gente não pode perder. Sempre a medicalização cumpre o papel de isentar. Então não podemos simplesmente colocar que muitas vezes isenta. Eu acho que é uma questão de acertar a redação e, talvez, contemplando o que ela falou, colocar a inversão de causa e efeito. Ficou? Ela vai fazer uma proposta de texto. Isso tudo amanhã a gente vai retomar e vai julgar que soluções que a gente encontrou para cada uma dessas questões. Está certo? Quem é a próxima pessoa? Maria Lúcia. no próximo o estigma da doença. Maria Lúcia. Não, o meu era o quarto? Não. Só um instantinho, Maria Lúcia. só um instantinho. O Floral fez uma proposta de muitas vezes, foi incorporado pela Sida que considerou e incorporou também a proposta da Tatiana. E a questão das políticas públicas entrou como sendo a ausência, que também acabou, mas você tem uma contraposição. fala nesse aqui, só um pouquinho. É que, de qualquer jeito, não sei se o Floral concorda, mas de qualquer jeito ficou parecendo que são, que é só políticas públicas, mesmo que só precárias ou ausentes, que levariam a esse tanto de coisas. Ficou, continuou para mim, cadê o Floral? Está ali, não é? Continuou para mim esquisito, então eu colocaria, questões políticas e sociais, ponto, talvez. Porque, assim, ficou muito relacionado que políticas públicas ruins ou precárias é que levam a isso. Acho que são questões sociais de uma forma mais ampla. E uma ideia da questão de gênero que foi colocada aí, fiquei pensando que ela caberia, talvez, no terceiro parágrafo, quando diz as crianças, adolescentes, adultos e idosos é que têm problemas. Aí poderia incluir minorias de, ou qualquer, não sei como é que é politicamente correto, como que você gostaria que colocasse, mas talvez coubesse aqui e não lá em cima, que lá em cima ainda está muito geral, talvez. Sugestões que a gente pode anotar. Pois não. eu ainda queria voltar à história do isentam-se e a responsabilidade. Inclusive, como eu disse, já mandei sugestão de redação, mas acho que a questão não é isenta. A questão não é isentam-se. A gente sabe muito bem que a família, ela nunca foi isenta. E quem diz desde 80, isso aí, a Maria Helena Pato fala, tem até um texto dela sobre os mitos. a gente está sempre culpabilizando a família. Então, eu acho que a gente tem que pensar, ao invés desse verbo isentar, culpabilizar. A gente está sempre culpabilizando. Ou é a escola, ou é o professor, ou é o aluno, tal. Então, a gente procura um bode expiatório. Uma outra questão nesse parágrafo, está aqui, as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, é todo mundo. Entendeu? Então, não precisa essa discriminação. Ainda nesse parágrafo, fica um tanto maquiavélico, eu dizer assim, olha, isto não acontece por acaso. Então, esse não acontece por acaso, fica um texto assim, bem assim, olha, tem um bandido e tem um mocinho, não é por acaso que está acontecendo isso. Então, eu acho que é uma questão de redação só. Então, ali diz, olha, não acontece por acaso, pois é a partir das insatisfações e questionamentos nesse campo que se constituem as possibilidades de mudança da ordem social e vigente. Então, fica aquela coisa, a classe dominante, a classe dominada, bem maquiavélico. Eu acho que a gente tem que tirar esse caráter. Ok. Alguma contraposição? na próxima. Ah, então, aqui com relação à quarta, olha, eu também acho que a gente tem que ir com algum cuidado, dizendo assim, a medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter as pessoas. Olha, a gente não pode esquecer, gente, que o remédio é algo muito importante e eu fico pensando aqui, quem tem a pressão alta, quem tem o Zaidete, quem tem isso, tem aquilo. Quer dizer, então, eu acho que, inclusive, eu acho que aqui na outra folha, onde se fala aqui sobre o que significa medicalização, medicinação, então, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado com a questão eu sou contra medicalização, não, eu acho que eu sou contra o uso indiscriminado de remédio, e aqui, lá atrás, quando fala assim, esclarecer os riscos da drogadição como consequência, e sim, mas eu acho que essa apresentação aqui me põe, me põe o remédio como o demônio, nós estamos satanizando o remédio, e eu fico meio preocupada, olha, a medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter pessoas, não é bem assim, não é? Ok, eu acho que tem uma questão do conceito, quem sabe alguém pudesse esclarecer para poder, até que todos possam acompanhar essa discussão, não é? Você quer pegar ali? É, acho que pelo que a Maria Lúcia colocou, talvez a gente precise ver logo no início do texto, se não ficou suficientemente claro o que é medicalização, porque medicalização não é da medicamento, Maria Lúcia, né? Então, ninguém está falando que é contra medicamento, aliás, teve um cuidado aí no texto, tem só um lugarzinho no fim, lá nos desafios, que eu acho que a gente precisa tirar os medicamentos, porque foi uma escapada, mas houve um cuidado nesse texto de não colocar medicamento, porque a questão não é o medicamento em si, é o processo de medicalização que é de estar biologizando a vida e deslocando, então, o processo de medicalização, ele cumpre sim esse papel, ele tem essa função, então, acho que talvez não é suprimir isso daí, não é uma questão de ser maquiavélico, é que ele é isso mesmo, talvez precise explicar um pouco melhor o conceito que eu achei que estava explicado, a gente pode estar discutindo aqui se está ou não. como é, vocês estão acompanhando a questão aqui? O termo medicalização não é exatamente medicamentação, que é o que também está sendo colocado, essa é a discussão que está agora sendo travada aqui. Mas não vai fazer a declaração no primeiro parágrafo. Tem que refazer o primeiro parágrafo, No primeiro parágrafo, deixar mais claro o que é essa medicalização e talvez até colocar essa diferenciação já para ficar claro. Medicalizar é um processo, medicar, às vezes, é a consequência desse processo. Se a gente coloca essas duas expressões já claramente no primeiro parágrafo, talvez a gente elimine qualquer tipo de confusão em relação ao que seria efetivamente medicalizar. Está ok? Bom, então, quanto a esse ponto houve uma questão que a gente pode depois avançar a discussão para ver se há alteração ou não no texto. Se se resolve com essa primeira, com uma melhor definição inicial. É só acrescentar o que ela está falando mesmo, seria mesmo no início que eu fiquei até em dúvida se fazia uma, na hora que fala em medicalização lá mais para frente, quanto à medicalização em si, que seria o primeiro pressuposto para todo processo da minuta. se vocês tiverem uma sugestão de texto nesse sentido, seria interessante entregar e a gente incorpora. Podemos avançar? É nesse contexto? É nesse que entra? Cláudia? Já desceu. Já. Eu acho que a Cláudia quer falar alguma coisa. Oi, desculpa. Eu estava aguardando para ver se alguém ia comentar no item 4. É uma sugestão de redação. É anterior, então? É, no item 4. Onde se lê transformando as vítimas, está na linha 5, transformando as vítimas em portadores de, abre aspas, distúrbios de comportamento. A minha sugestão é que se coloque transformando as, tirando, eliminando a palavra vítimas e as aspas sejam abertas antes da palavra portadores, pelo sentido pejorativo que essa palavra tem para as pessoas com deficiência. Então, ela faria parte da expressão, da ironia da expressão. Portadores de distúrbios de comportamento ficariam uma expressão por inteiro, com a palavra portadores fazendo parte. Tá? Ótimo. O que é a próxima pessoa? Lígia e depois a Ariadne. Bom, vou aproveitar então para acrescentar nesse mesmo parágrafo os tais dos distúrbios de aprendizagem também, que ficou faltando. Está falando só dos distúrbios de comportamento. Acho que caberia acrescentar os distúrbios de aprendizagem. E o meu destaque eu tinha colocado, na verdade, no outro, que é o seu caráter, é político, de atuação permanente. E eu senti falta, acho que seria importante incorporar também os movimentos sociais. Se fala de entidades de educação, saúde, assistência social e sociedade civil, mas existem os movimentos sociais também que não fazem parte de entidades, de profissionais, mas do povo, o movimento popular, e que o seu caráter é político. Sobe mais um, sobe ali. Seu caráter e aí termina no fórum. O último do lado esquerdo. Eu gostaria que a gente pudesse contemplar também, não só no texto, mas na organização do fórum, a presença dos movimentos populares, movimentos sociais. Ok. Agora é a Ariadne. Ariadne. Então, eu sou a Ariadne, estou representando aqui o fórum de saúde do Butantan. Eu queria, então, fazer uma colocação aqui. Seu caráter é político e de atuação permanente, substituir por seu caráter é político, técnico e de atuação permanente. Justamente por essa discussão. Um espaço onde a gente está construindo conceitos, a gente está guçando o conceito e está discutindo formas e intervenções não-minicalizantes. Tá, gente? Então, propõe, então. O técnico por acadêmico? Sim. Aqui. Ok. Alguma contraposição? Quer dizer, além de técnico acadêmico, a Cida discorda. Não, ela disse o técnico tem a ver com serviços e acadêmico com estudos. Quer dizer, teria essa diferença. Exatamente. Eu defenderia que também, acho que não discordo da gente por acadêmico, mas que a gente não exclua o técnico que ela sugeriu, porque aí é a aplicação do conhecimento, a operacionalização disso para algum fim, e que é muito importante tanto nas práticas de saúde como de educação. A gente tem que saber como que a gente faz as coisas. Então, seria isso. Tecnologias. Pode ser. Tecnológicos. Não, acho que é uma questão de termos mesmo. Você não faz... A palavra técnica pode implicar nisso tudo que está se falando, numa ação acrílica. pode fazer... É que eu estava aqui com o microfone, eu posso dar o meu primeiro? Pode? Você pode fornecer o microfone para ele, por favor? É o Stephen, sim? Hello. Talvez se eu pudesse apresentá-lo, né? Por favor. Então, um dos nossos convidados, o professor Stephen Strauss, está aqui acompanhando o fórum, e ele também quer dar uma sugestão para o nosso manifesto. Então, vamos lá. Hello, everybody. I only speak English and German and French, so I'm sorry. Bom dia, pessoal. Eu só falo inglês, francês, alemão, português não está, então. Ainda. Yet. Yet, yet. That's true. I want to make a point about a comment made earlier on something that would help this document be much more effective and much more important, I think. Eu gostaria de fazer um comentário sobre alguns pontos que foram colocados aqui para que esse documento seja muito mais eficaz e muito mais importante. Eu acho que nós temos que ser muito, muito claros sobre os termos que nós usamos, especialmente sobre a medicalização. Now, of course, it's very possible that it will require this full conference for us to understand what medicalization means. Maybe we don't yet understand it and the purpose of the conference will be so that we can understand it and make sure that it is in the document. Talvez todo o foco de todo esse evento, de todo esse seminário seja justamente entender exatamente o que seja a medicalização, seja esse o ponto de discussão para que esse documento realmente transmita o que isso quer dizer, o que essa palavra quer dizer. Se a gente não fizer isso, nós corremos exatamente o mesmo risco que os pais e as crianças correm quando alguém diz para eles que o filho ou o adulto é disléxico. Então, se por acaso a criança tem alguma dificuldade para aprender a ler e de repente chega um pediatra ou um professor e fala para essa criança olha, você é disléxico, então muito obrigado, então agora o problema está resolvido. Não é bem assim. Obviamente, isso é só o início. Nós precisamos entender por que um filho tem problemas de aprender a ler. Esse é só o início, claro. A gente precisa entender exatamente por que essa criança tem dificuldade para aprender a ler. Mas nós fazemos o mesmo que nós mesmos nós mesmos de fazer essa... nós estamos desmedicalizando porque a gente determina esse problema dessa criança e aí... Desmedicalizando. Desculpa, é que eu não sou da área. A gente acaba medicalizando o problema. Ponto. Isso está medicalizado e está resolvido. Nós estamos fazendo a mesma coisa. se a gente fala para os nossos colegas ah, a dislexia foi medicalizada. E aí? O que a gente faz a respeito? É a mesma coisa que nós temos se nós falamos a parente oh, seu filho tem dislexia. É a mesma coisa que falar para um pai e para uma mãe olha, seu filho tem dislexia. Nós não queremos ter esse problema. Nós queremos saber exatamente o que significa. Nós vamos ter esse problema de Peter Conrad e, se você conhece o seu trabalho, ele descreve a medicalização como uma forma de controle social. Nós vamos conhecer, para aqueles que já conhecem, nós vamos escutar do professor Peter Kronrad, que tem esse trabalho sobre medicalização, que a medicalização é um tipo de controle social. Em outras palavras, se eu o entendo corretamente, ele está dizendo que a medicalização é o uso do campo médico para manter o controle sobre os cidadãos. se eu entender bem o trabalho dele, ele está dizendo que a medicalização é o uso dos remédios para obter no campo médico, o uso desse campo da medicina ou do campo médico para obter um controle sobre os cidadãos. se a gente achar que a medicalização é apenas dar um remédio para uma criança, a gente não está analisando todo o contexto da medicalização, então a gente não está entendendo exatamente o que ela é. Se é apenas o uso inadequado de remédios, nós precisamos entender quais são as forças da sociedade que estão levando a esse uso inadequado. Então, a minha sugestão é, porque eu estou apenas participando e contribuindo, mas é o seu documento, a minha sugestão é tentar ter certeza de que nós não acertamos uma compreensão simplista da medicalização, que nós entendemos o contexto social para o que isso significa. Olha, eu só estou aqui assistindo e participando e dando a minha opinião, mas seria muito importante entender exatamente o que significa essa palavra e não ter apenas um conceito simplista. é tudo. Obrigado. Obrigado. Pode passar para mim. Nós estamos em cima do momento que a gente deveria estar terminando, mas nós temos mais quatro, cinco pessoas. Todos concordam em ficar mais um pouquinho e as pessoas que vão falar concordam e usar um pouco mais do que 20 segundos, é isso? Então, está bom. Quem que fala? Florial? É, eu tenho que falar. Ah, você queria continuar? Não, é porque o meu tem a ver com o destaque. Então, eu já aproveito e falo agora. Ok. Com o destaque naquele item final, o terceiro, que eu acho que aí teremos que projetar o item final. O final de todos. E mais para frente? É, o final de todos. não, mas é porque tem a ver com os objetivos. Vamos ver. É aqui? Isso. Ok. Não, não, eu sei. Vamos acreditar no que ela quer colocar. Vamos lá. Deixa eu falar. Eu só quero dizer que na hora que se fala do caráter, do caráter político, aí se contrapõe aquele caráter político. Então, justamente para contribuir com essa discussão. aí se fala em campo de ciência, tecnologia e políticas públicas. E lá no começo estava só o caráter político. Então, por isso que eu estou aproveitando já o destaque do final para a gente poder fazer uma coisa coerente. Tá. Então, a minha proposta, agora eu estou, eu não consegui ter acesso ao texto, mas que lá no começo eu não tenho acesso ao que seria a proposta original, fala de espaço político, não é isso? Seu caráter... É, mas só para ajustar. Seu caráter, aqui. Sim, é isso que eu estou discutindo. É, acho que o destaque é assim, buscar, perceber se há coerência ou não entre este ponto do texto e o último ponto do texto. Isso. Ou a questão científica e tecnológica. Enquanto outra pessoa vai falar, só pontuar essa questão. O caráter político é que você está disputando hegemonia na sociedade, seja do ponto de vista conceitual, tentando fazer um conceito ser aceito, seja nos vários campos você buscar questionar o que está por trás daquilo que está aparecendo. Nesse sentido é o caráter político. Enfim, a nossa sugestão, a minha seria acrescentar científico e tecnológico. Além do caráter político, científico e tecnológico. Mas não foi firmado ainda. Mas é que nós estaríamos no científico e tecnológico. Eu acho que a gente traz isso para o grupo de redação e a gente vê como é que fica. Está bom. Então, como eu trouxe, eu só queria estar colocando... É o Florial que fala agora? Não. Você quer aliagem? Não, então, em vez de colocar a sugestão para aquela pergunta se eu concordava, o acadêmico político, poderia ser político-científico. Entendeu? Assim? Entendeu? A proposta... Porque eu vou redegir e vou deixar para eles. Está ótimo. o Florial queria se colocar agora em relação aos princípios. É isso? É nessa página aqui dos princípios. Pois não. Depois do Florial será a Ana. Então, lá no item... No item terceiro, direito à educação pública, gratuita, incluir laica. No item... Já está por escrito aqui, já entregue. E no sexto, valorização da compreensão do fenômeno. aí está faltando para ficar claro que fenômeno que nós estamos tratando, apesar de que o tema o tempo todo está colocado, é a palavra medicalização. Do fenômeno da medicalização. Isso. Ok. E já posso? Você quer ter mais um? Lá na frente, no ampliar. O debate, a democratização do debate. Ampliar, ok. No terceiro, estabelecer, estabelecer, desculpa, no segundo. Mais um. Pluralizar? Mais um? Mais um. Construir... Tudo bem, tudo bem. Construir estratégias. Ok. Para ocupar espaços nos cursos de formação dos profissionais das diferentes áreas e retira da educação. Ah, é... Formação inicial e de educação continuada. Não, então fica... Construir estratégias para ocupar espaços nos cursos de formação dos profissionais das diferentes... Desculpa. Formação inicial e continuada dos profissionais das diferentes áreas e retira da educação. Mas se está dando... A gente teria que rever esse texto para ver se está dando essa confusão, ver como é que mexe. O que ele acrescenta é que seja um dos profissionais das diferentes áreas. O que está subentendido é uma... É formação de profissionais. O que teria que ver melhor é essa questão da educação continuada, como está aqui colocada. De repente, formação inicial e continuada, tira de educação, resolve. Não é? Ok? Florial. Florial. Está por escrito, não é? Ok. Eu é nos itens dos princípios. Princípios retornados. É o último princípio. Valorização da participação popular e do controle social. Que nas políticas públicas vai se fazer presente nos conselhos de educação, de saúde, de assistência social. Acrescentar controle social. Mas não precisa citar cada um. Só dizer do controle social que é para entender desses. Nessa coisa do controle social, já houve quem entendesse que fosse controle sobre a sociedade. Controle social. A gente pode ver se encontra uma forma que fique clara. Dos conselhos, então. Dos órgãos dos conselhos, que são as instituições paritárias. Entram os profissionais, entram as pessoas da comunidade. Perfeito. Para no próximo, por exemplo, Conselho Nacional de Saúde e isso entrar. Obrigado. Vânia e Maria. É isso? Você pode... Você também quer falar? Bom, o que eu acredito nessa parte aí falta agregar é defender os seguintes princípios. Sistema de garantias de direito, visto que ele é um articulador na política pública, e ele acopla desde o ministério a hospitais, prefeitos, enfim. E também propor um reordenamento na política pública. Porque tudo isso é imbuído a uma ausência efetiva na política. Então, assim, há política pública, como a colega lhe falou, porém, ela não está efetiva. Então, o reordenamento viria a calhar. Algum questionamento? O entendimento de política pública, que quem sabe a gente deve se avançar. Se for o caso, então amanhã a gente aborda melhor. Porque uma coisa é o que é legal, o que está dentro de programas, outra coisa é o que está acontecendo. Aqui está colocado de uma maneira mais geral. Então, teria que ver como é que traz para o texto isso. Maria? Ah, você queria fazer uma colocação. O microfone está chegando aí. Chegou. Sou eu mesmo, não é? Eu não fiz um destaque, mas eu queria pensar, continuando essa discussão sobre a medicalização, nesse aspecto aí de que somos contra a medicalização. Que talvez, enfim, a gente pudesse rever, enfim, problematizamos a medicalização, alguma coisa nesse sentido, porque, se é para a gente complexificar um pouco o termo, a ideia de medicalização, e a gente começa a pensar medicalização enquanto patologização, medicalização enquanto biologização, enfim, tem algo aí que é qual o efeito dessa patologização ou desse diagnóstico na vida das pessoas. Eu acho que a gente está falando de um efeito de controle social? Tá. Mas a gente também está falando, junto com os teóricos da medicalização, que esse diagnóstico, essa patologização, no mundo atual, por uma série de motivos, ele produz sentido. Produz sentido. para muitas pessoas, as pessoas chegam diagnosticadas e revelam muitas vezes isso, assim, eu agora sei, agora eu sei o que eu tenho, algum sentido se produz ali. E aí eu me pergunto, se a gente não precisa de chamar a atenção para que, quais são os diversos efeitos que essa medicalização produz? Que é de controle? É. Mas me parece que tem mais coisa aí. Então, nesse sentido, para que seja efetiva a ideia de que eu quero que esse fórum tenha participações várias, tipo comunidade civil, tipo a pessoa que foi diagnosticada, para que ela seja acolhida a estar aqui conversando com a gente. Não dá para dizer a ela, assim, olha, não faz sentido nenhum para você isso tudo. Ou eu dizer para ela que não faz sentido. Então, eu acho que a gente precisa criar alguma ferramenta, aí, discursiva, narrativa, que verdadeiramente inclua a experiência de primeira pessoa, das pessoas que estão passando por esse processo. Só para fazer um ADN em relação a isso, descendo do sétimo andar para cá, conversando no elevador, encontro uma pessoa que diz para mim, me aborda, porque estava conversando com uma colega sobre o TDAH, e o menino chega para mim e fala, eu sou diagnosticado com TDAH e síndrome de Torré. Aí, enfim, estamos participando de um evento, um grande evento e tal, faço toda a propaganda, entrego a programação para ele. Mas, nesse momento aqui, eu me preocupo se ele vier. Porque eu gostaria que a gente garantisse a acolhida dele aqui. Ele vem com uma fala, você não tem noção do que foi para mim, a minha vida inteira, sem esse diagnóstico e tal, agora, eu sofri muito quando eu era criança, não sei o que, não sei o que. Enfim, vem com uma sensação que é assim, aquilo ali produziu algum sentido para ele. por mil motivos. Produzimos uma história anterior, que é culpabilizar, culpabilizar a família, culpabilizar a escola, moralizar esse problema. Temos que desconstruir isso. Mas, acho que, nessa ferramenta, a gente precisa pensar alguma forma de, efetivamente, convidar essa fala, convidar essa experiência, ouvir essa experiência das pessoas que passam por esse processo. Está ok. Agradeço. Obrigado. Pois não. Quem vai falar? tem um destaque. Maria, que tem a palavra agora. O destaque... Escreve-se daqui a pouquinho. Pode ser? Só para a gente finalizar. Eu sou Maria, do Instituto de Saúde, psicóloga também. O meu destaque diz respeito a acrescentar o princípio da intersetorialidade. Intersetorialidade. Está. Com relação a o quê? O Fórum defende os seguintes princípios de atuação. De atuação de maneira intersetorial. ou da composição intersetorial? Da atuação e da composição. Quer dizer, da discussão, desde a discussão entre os diversos setores... A abordagem da temática de maneira intersetorial. Sim, não só a abordagem. O envolvimento dos órgãos, a discussão dos órgãos envolvidos, especialmente saúde, educação, assistência social. e com a colaboração, eu estou só clareando, da cultura, de esportes, que são maneiras de atingir essa situação, ou de atacar, ou de promover saúde, sem medicalizar. Então, seria realmente a atuação entre os diferentes... Na proposição que você fizesse, se você puder colocar... Está bom. Quem sabe se valorização da compreensão do fenômeno em uma abordagem interdisciplinar de atuação multidisciplinar... Não, não contempla. Eu queria dizer isso. Quem sabe você possa colocar a questão intersetorial. que interdisciplinar e multidisciplinar não contemplam o intersetorial. Intersetorial é algo a mais. Ok. Obrigado. Quem mais? E tem mais gente? A Mariana e a Eunice têm ainda, com relação aos desafios, o esclarecimento é anterior. Então, vamos lá. Eu acho que a gente, com mais uns 5 ou 10 minutos, consegue fechar. Eu queria perguntar, porque na última reunião, a gente definiu, e talvez solucionasse um monte de destaque, na verdade, que foi feito, que uma das coisas... Toda a discussão, as perguntas que ela fez, a gente fez na última discussão, na última reunião, e a gente decidiu que o começo ia ser... Entendemos, por medicalização, pá, que o começo do manifesto ia ser isso. e eu achei assim, está aqui, mas está muito diluído. Acho que foi um pouco diferente do que a gente combinou. Então, a minha pergunta para quem organizou é, vocês se lembram que a gente ficou de colocar medicalização e dar uma definição mais clara, dizendo, não é dar remédio, essa coisa mais básica mesmo? E, porque, sim, se foi lembrado, porque não foi feito, que vocês me dessem uma esclarecida. Então, eu posso dar o esclarecimento para a Fátima que nós três ficamos responsáveis por fazer essa sistematização, a Maria Aparecida Moisés, o João Coim e eu, e nós acreditamos que estivéssemos sendo suficientemente claros. Foi ótimo que hoje nós estamos vendo que não estamos sendo suficientemente claros. Portanto, vamos transformar de hoje para amanhã o texto num texto mais claro, mais objetivo, com uma definição mais explicitada do que nós estamos entendendo por medicalização. Não sei se te ajuda nesse esclarecimento. Podemos, quem agora? Desculpe, quem fala? Mariana, e depois? Eunice. Se não está inscrita. Você pode falar depois da Mariana e de Eunice? Pode. Ok. Pois não. Então, o outro destaque que eu tinha pedido era em relação aqui aos desafios, nessa parte de estabelecer mecanismos de interlocução com a academia, que poderia ter um terceiro, que, na verdade, seria a última frase daquele que fala sobre estratégias de combater a medicalização, que era o apoio às práticas humanizadas nos currículos. Que, na verdade, eu acho que na reunião em que a gente discutiu isso, era aí que isso estava, pelo menos na minha recordação. E não sei se a gente incluiria daí nos dois pontos, mas eu acho que aqui faz sentido a gente pôr, então, o apoio aos currículos que incluam práticas humanizadas, na saúde, na educação, e não só na saúde como estava lá no segundo item, no item anterior a esse. Aqui. Então, o terceiro eu pôria, na verdade, junto com a segunda parte do primeiro. Não sei se deu para entender, mas eu posso mandar por escrito. E aí só tem mais uma questão rapidinha. Isso tem a ver com os princípios ainda. Que, em relação ao direito à saúde e ao respeito aos princípios do SUS, está colocada a equidade. E, na verdade, na Constituição, na Lei 8080 e tudo, na verdade é a igualdade. A equidade foi uma questão posterior, que tem muito a ver, inclusive, com a formulação política mais atual. E a igualdade, acho que teria mais a ver com a questão da diversidade que a gente está lembrando tanto, da gente respeitar as pessoas. A equidade tem um pouco mais a ver com garantir o acesso, de novo. Isso seria, pelo menos, um questionamento meu. Ótimo. Está bom. Eunice? Eunice está presente? A senhora quer falar? Cláudia? É rapidinho, ali nos princípios. Na minha compreensão, há um conflito entre entender interdisciplinarmente e atuar multidisciplinarmente. Para mim, são coisas diferentes. Não sei se as pessoas entendem assim também. Eu retiraria, colocaria um ponto final. Abordagem interdisciplinar, ponto. Porque, se você entende interdisciplinarmente uma ação, um assunto, você vai agir interdisciplinarmente, não vai agir multidisciplinarmente. Vai agir inter, do meu ponto de vista. É uma discussão. É uma discussão. A gente teve essa discussão no coletivo, antes da formulação final, mas a ideia era que as disciplinas são constituídas, elas têm todo um caráter histórico e elas estão muito bem constituídas. O inter é além, transpassa, trans-transpassa. O inter é da interação entre todas elas. E, quando você atua, em geral, você atua disciplinarmente. Não? consequentemente, a atuação fica multidisciplinar, é o conjunto que atua e não atua alguém que não existe, que é a inter que acontece. Esse é o questionamento que eu faria quanto a avançar aí. Mas, se for para retirar, é mais fácil. Eu só sugeri retirar. Eu não vou prolongar essa discussão, porque a gente nem tem tempo. Mas, eu entendo e um pouco conheço o trabalho inter e de pessoas que realmente atuam interdisciplinarmente. Faz a sua atuação ali com essa questão dos saberes. O interdisciplinar é o entre saberes. É o que você produz ali quando você está perante essas questões. Então, é um fazer, é um ato que você vai fazer a partir da compreensão de que esse sujeito não é só a boca que come, não é só... Então, tem um saber que vai para além disso, que você está usando, então, os conceitos que não são dos seus saberes. E esse é, digamos, o princípio que pontua a própria questão do matriciamento no SUS, de que você pode atuar sim do seu saber a partir de conhecimentos de outras matrizes de conhecimento. Então, tem várias discussões possíveis a ser feitas e diz, essa é a minha questão, é daí que eu estou falando. Compreendo. Eu peço que a retirada resolve, porque nós não estamos valorizando o multi. Poderíamos valorizar o inter como algo mais avançado. Não tem por que valorizar o múltiplo, porque é algo que aí está. É essa a ideia. Posso? Alô? A questão da igualdade e equidade não é o caso. Você quer... Nesse momento, na reunião em que a gente falou, a gente falou que os princípios do SUS são reconhecidos como esses três. Equidade amplia a questão da igualdade ao contrário dessa visão que alguém... Eu não lembro quem... Você colocou... Então, eu estou tomando cuidado porque a gente estaria cometendo um equívoco se tirar a palavra equidade e colocar igualdade. Equidade é dar aos... A quem precisa mais, mais, a quem precisa menos para igualar de uma outra forma. Mas é igualdade... É para além da igualdade. É levar a igualdade às últimas consequências nesse sentido do quem precisa de mais vai ter mais, quem precisa de menos vai ter menos, nesse sentido. Ok. A gente checa isso e verifica e vai avante. É porque até tinha sido eu mesma que um dia tinha falado equidade, mas o que está realmente na Constituição, na Lei 8080 e tudo, é igualdade e equidade vem depois, inclusive com uma construção mais política e mais econômica por trás. No almoço, no almoço vocês conversam, a gente consulta o Google e resolve isso para amanhã. A gente queria agradecer. Tem mais 30 segundos e fala. Só um detalhezinho. Sabe o que é? Como sanitarista, a gente sempre pensa na relação do processo de adoecimento, porque teve muitas coisas que apareceu, doença, transtorno, distúrbios, e a determinação histórico-cultural do processo de saúde e doença. Eu acho que a gente tem que falar um pouco disso, porque senão a gente vai, sempre vai usar o termo da patologização. Então, essa questão da dialética, do processo, em relação à saúde e doença, os determinantes histórios culturais, eu acho que tem que ser contemplada em algum pedacinho, aí não sei aonde. Entendeu? Tá? Uma breve... É um breve recado mesmo, operacional. Só para identificar os auditórios, onde a partir das duas horas da tarde, a partir das duas horas da tarde, todas as atividades que estiverem apontando como simpósio, conferência, certo? Eu vou pedir a gentileza de que cada um se dirija para o auditório onde está identificado no seu crachá. Então, auditório 1, que é o crachá preto, auditório 2, crachá azul marinho, e assim por diante. Existem vários banners identificando qual é o espaço, o andar. É só isso, pedir essa gentileza, para que a gente possa oferecer o espaço para todos. Muito obrigado. Não. Bom, nós queríamos agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos, agradecer ao Elvio pela moderação, e dizer que nós retomamos as duas horas nos diversos auditórios que nós temos aqui, as primeiras atividades da tarde. Obrigada. Obrigada.